Hoje eu me sinto tão sozinho Pois o mal se levantou pra me ferir Socorro, eu te peço adeus, bendito Pois com minhas forças não vou conseguir A prova, ela aumenta todo o tempo Eu te peço adeus, não me abandone Envie um anjo para me ajudar Envie um anjo para me ajudar Daí dos céus, tu pode me exaltar Daí dos céus, tu pode me exaltar Hoje eu me sinto tão sozinho Te implorando, meu coração está Envia os teus anjos em minha casa Te buscando sem que vou me alegrar Tua presença tem poder de exaltação Eu te peço adeus, pra mim estenda as suas mãos Envie um anjo para me ajudar 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 Daí dos céus, tu pode me exaltar 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 Daí dos céus, tu pode me exaltar